A pesca é uma das principais atividades locais e tem um papel fundamental na economia açoriana. Os pescadores dos Açores, os nossos heróis do mar, resilientes e persistentes, passam horas mar adentro para ganhar o seu sustento e lutam diariamente com os problemas associados a uma atividade de risco. O seu contributo é decisivo para o desenvolvimento económico da região. Garantem que o peixe fresco chega às nossas mesas para uma alimentação saudável e segura, proveniente de uma pesca sustentável. Porque ser pescador não é apenas uma profissão, é ter um modo de vida próprio, com desafios, valores, tradições e princípios únicos. 31 de Maio, o Dia do Pescador. Governo dos Açores